Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ladislene, faço parte do Departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Rondônia e hoje eu estou aqui para falar com você sobre a nossa universidade e também sobre o curso de Engenharia de Alimentos. A UNIR é a única universidade pública do estado de Rondônia e ela está espalhada por oito diferentes cidades do nosso estado, tendo a sua sede em Porto Velho, nossa capital, e campos em outras cidades do interior, como Ariquemes, Guajará Mirim, Giparaná, Presidente Médici, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena. Aqui nós oferecemos um ensino gratuito e de qualidade. Então, a sua profissão está aqui. Como vocês podem ver, nós oferecemos diversos cursos. Basta vocês acessarem o nosso site institucional para terem maiores informações. E vocês podem estar pensando, por que eu devo estudar na UNIR? Bom, como eu já comentei, aqui o nosso ensino é gratuito e de qualidade. Mas também a UNIR proporciona diversos auxílios para os estudantes da instituição. Como, por exemplo, auxílios de alimentação, bolsa de extensão, transporte, auxílio moradia, auxílio creche para as pessoas que têm crianças, bolsa esporte e lazer, bolsa cultura, auxílio emergencial, apoio aos discentes para participação em eventos, auxílios monitoria, entre outros. Então, a partir do momento que você for o nosso aluno, vocês poderão concorrer aos editais que são lançados periodicamente por nossa universidade e concorrer a estes auxílios, de forma que isso facilita a sua permanência aqui na nossa instituição. E aí, como que você pode se tornar um aluno da UNIR? Primeiramente, estar finalizando o terceiro ano do ensino médio, ou já ter concluído, e também ter realizado o ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio. A UNIR tem todo ano um processo seletivo de CENTE, e para ter acesso a esse processo, participar desse processo, basta você entrar com o seu número de inscrição do ENEM. Então, fiquem atentos no site aí da UNIR, processoseletivo.unir.br, lá vocês vão poder ter todas as informações referentes ao processo seletivo. E assim, vocês vão se tornar um aluno nosso, um aluno UNIR. Então, como eu falei inicialmente, né, eu estou aqui hoje para falar não só da UNIR, mas também da Engenharia de Alimentos. E você deve estar se perguntando, mas afinal, o que faz o Engenheiro de Alimentos, né? Bom, basicamente, o Engenheiro de Alimentos é aquele profissional responsável pelo processamento do alimento. Seja ele um processamento mínimo, seja ele um alimento mais processado. E para que vocês consigam processar esse alimento, nós oferecemos uma formação em período integral, por cinco anos, que envolve desde disciplinas básicas até disciplinas mais específicas, como, por exemplo, matemática, química, física. Afinal, somos um curso de engenharia. Mas também temos disciplinas mais específicas, né? Como a microbiologia, porque a gente tem que ofertar um produto de qualidade com segurança, né? Para a população. Trabalhamos com as tecnologias de carne, pescado, leites, vegetais, né? Controle de qualidade, projetos industriais. E assim, vocês conseguem perceber que nós somos aquele profissional multidisciplinar, que estamos ali à frente, né? De toda a industrialização de alimentos, seja de origem animal, seja de origem vegetal, atuando desde o recebimento dessa matéria-prima até a chegada desse produto final até o meu consumidor. E o campo de atuação, né? Do engenheiro de alimentos, ele é muito amplo. Sendo, né? O principal campo a própria indústria de alimentos e também aquelas empresas que fornecem insumos, né? Para a indústria de alimentos. Também podemos atuar em projetos, consultorias, perícias, laboratórios, órgãos municipais, estaduais, federais. Trabalhar com pesquisas, né? E também, claro, por que não, né? Se tornar um professor assim como eu, tanto de ensino público, tanto de ensino privado, né? E aí, se você ficou curioso, né? Para conhecer um pouquinho mais do que faz engenheiro de alimentos e principalmente, né? O que o engenheiro de alimentos formado pela UNIR tem acesso, né? Então, eu trouxe aqui para vocês um vídeo do nosso curso que mostra a nossa instituição, as nossas instalações e um pouquinho do trabalho desenvolvido aqui pelo Departamento de Engenharia de Alimentos. Vamos ver comigo? Inovação, qualidade, segurança, industrializar para reduzir perdas e aumentar a vida útil dos alimentos. Esse é o foco das atividades desenvolvidas pelos acadêmicos do curso de Engenharia de Alimentos da UNIR, Universidade Federal de Rondônia, em Ariquemes. Ele é um profissional que atua dentro da indústria de alimentos, desde a recepção da matéria-prima, então ele auxilia nesse processo de recepção de matéria-prima, observando a qualidade dessa matéria-prima, porque essa qualidade é importantíssima e vai influenciar muito no produto final industrializado. O principal papel e foco do engenheiro de alimentos é esse, atuar dentro da indústria de alimentos, da recepção da matéria-prima, à elaboração de um produto industrializado pronto para consumo. Quando você está mentally testado, você vai utilizar colaboradores, você vai동ar um produto instalado choveu que precisa de uma bifúria-prima. Quando você está book a matéria-prima, você vaiukar um benefício de權 complimentos para você, ou seja, que você tem de seja, vai financiar um livro mesmo, mentirado do engenheiro. Tal É um curso que está em ascensão na região norte. Então, como engenheira de alimentos, eu tive a oportunidade de hoje trabalhar em uma das indústrias de bebidas de renome da região norte. O curso de engenharia de alimentos já existe na UNIR há quase 10 anos. O campus fica no município de Ariquemes, distante cerca de 200 quilômetros da capital, Porto Velho. Privilegiado por ser o único curso da área no estado de Rondônia, a universidade ainda garante um currículo vasto de professores, doutores e mestres. O que reflete diretamente na qualidade do ensino e na troca de experiências. Outra grande vantagem é o fato da graduação estar inserida em uma região de elevada produção agrícola, beneficiada pelo clima tropical e terras férteis. Os alunos do curso de engenharia de alimentos aprendem o processo de industrialização dessa matéria-prima que é produzida em grande quantidade. As atividades realizadas por eles ajudam a reduzir as perdas, aumenta a vida útil dos alimentos e faz com que esses produtos possam ser comercializados em outras regiões de forma segura. O curso de engenharia de alimentos ainda se destaca pelas diversas descobertas feitas pelos pesquisadores. O departamento conta com 15 projetos de pesquisa, dentre eles, o projeto que desenvolveu farinha para massa alimentícia sem glúten, a partir da farinha de babassu. A pesquisa que apontou parâmetros de qualidade de frutos da região amazônica através de análises químicas de suas composições, investigação de metais tóxicos em pescado, carne de caça e água consumidos em aldeias indígenas, fabricação de pescados de água doce enlatados, como uma nova alternativa para os produtores da região do Vale do Jamari. No âmbito da extensão, o departamento oferece assessoria técnica para adequação da produção de alimentos nas agroindústrias do município de Ariquemes. Nesse projeto, é possível acompanhar o perfil da produção de alimentos das agroindústrias nos segmentos de frutas que permitam melhoria da qualidade dos produtos fornecidos. A universidade ainda oferece bolsas de pesquisa e extensão, assistência estudantil, bolsa de monitoria e auxílio para apresentação de trabalho em eventos científicos. Durante esses quase 10 anos, o curso de Engenharia de Alimentos da UNIR já formou 30 alunos. Pelo menos 70% estão inseridos no mercado de trabalho. A inovação e os altos padrões de exigência são fatores que garantem que os alimentos cheguem aos consumidores em boas condições. Se você também se interessa pela atuação em prol da qualidade dos produtos e processos de gestão de diferentes segmentos alimentícios, venha conhecer o curso de Engenharia de Alimentos. Então, com o vídeo, deu para você conhecer um pouquinho mais da Engenharia de Alimentos ofertada aqui na UNIR, no campus de Arquemes. E aproveita a oportunidade para deixar os nossos contatos, falar que estamos à disposição e, claro, pedir para vocês curtirem aí a nossa página do Facebook, facebook.com.br Engenharia de Alimentos. Lá a gente está sempre postando as novidades. E hoje também eu quero aproveitar para pedir a sua contribuição. A UNIR está passando por um processo de melhoria, assim como o curso de Engenharia de Alimentos, e nós queremos saber a sua opinião. Então, peço para que você acesse esse site ou basta apontar a câmera aí do seu celular para esse QR Code que já vai te direcionar para o nosso site. Nós estamos com a consulta pública em aberto e nós queremos muito a sua participação. Por quê? Nós queremos saber o que vocês querem da UNIR e o que vocês querem e esperam do curso de Engenharia de Alimentos. Então, a sua opinião é muito importante para nós. Então, acesse esse QR Code, acesse o nosso site e responda esse questionário para nós. É um questionário bem pequenininho, bem simples, com perguntas de marcar X, objetivas. Dois minutinhos e você já consegue responder. Fique tranquilo que não há identificação e não tem resposta certa nem resposta errada. A gente precisa saber a sua opinião. Então, conto com a colaboração de vocês e me despeço aqui, aguardando a sua resposta e aguardando você como nosso aluno. Então, vem para a UNIR, vem para a Engenharia de Alimentos você também. Até mais, pessoal!